Eu considero o Retroid Pocket 3 um dos consoles portáteis mais fáceis de se configurar. A primeira vez que você liga ele, você é recebido pelo Setup Wizard. Nele, você vai escolher a sua língua, conectar na rede Wi-Fi, selecionar a sua região para ajustar o relógio, vai ativar os serviços do Google e, por último, você vai selecionar os apps pré-instalados que você quer dentro do seu aparelho. Alguns deles não funcionam muito bem, como o Citra para 3DS, os Dolphin para GameCube e o Aether SX2 para Playstation 2. Hoje eu recomendo que você selecione pelo menos o RetroArch, que é ele que eu vou te mostrar nesse vídeo. Depois de marcar os apps que você quer, só continuar mais algumas vezes até você ser introduzido para uma tela parecida com essa. Para adicionar apps como eu tenho aqui na minha tela, é só você clicar em Add App ali embaixo e agora você pode escolher de uma lista de apps instalados o que você quer que apareça na tela. A segunda coisa que você deve fazer é apertar no botão Emulation e, para adicionar essa lista de emuladores que você está vendo aqui, é só você clicar em Systems e marcar o checkbox para cada sistema que você quer que apareça. Você também pode clicar por alguns segundos em cima de um ícone e arrastar para um lado ou para o outro para colocar na ordem que você quiser. Agora um passo muito importante é você apertar em Setup, em seguida Create Run Folders e selecionar onde você quer que essas pastas sejam criadas, na memória interna ou no cartão microSD. Eu recomendo que você crie no cartão microSD. Eu estou usando o cartão que veio com o aparelho e eu configurei ele de forma portátil. Agora eu vou usar o app Arquivos para te mostrar o que aconteceu aqui dentro. Navegando até o meu cartão microSD, foi criada uma estrutura de pastas dentro de uma pasta chamada RetroArch Pocket Games. Aqui dentro a gente tem as BIOS, os arquivos de ports e os nossos jogos, só isso. Dentro das BIOS eu já tenho alguns arquivos que eu não posso compartilhar, eles são necessários para abrir alguns jogos, mas não os que eu vou mostrar nesse guia hoje. E dentro da pasta ROMs tem uma série de subpastas que são bem intuitivas, dentro da pasta Game Boy Advance vão os jogos de GBA, dentro da pasta Nintendo DS vão os jogos de DS. Mas hoje eu vou te mostrar só Retro Gaming e DS não entra nessa lista. A primeira coisa que você deve fazer é abrir o RetroArch pela primeira vez. Depois que ele for aberto pela primeira vez, você pode ir até o Main Menu e Quit RetroArch. É a última opção. Agora clica de novo no botãozinho de emulação e ali embaixo também clica novamente em Setup. Tudo que você tem que fazer é clicar em RetroArch Setup e pronto. Não vou mostrar nesse vídeo, mas o mesmo processo pode servir para configurar esses outros emuladores. O seu RetroArch já está configurado, se os seus jogos já estão dentro do console, você já pode começar a jogar. E para adicionar os jogos aqui dentro, tudo que você tem que fazer é abrir um sistema, apertar no botão ROMs, depois em Add e clicar nessa opção Default SD Card Directory. Agora que você tem ali a localização dos arquivos, é só apertar Scan e ele vai adicionar os seus jogos automaticamente. Alguns jogos ele não vai encontrar capinha, como você está vendo. Para resolver isso é só segurar em cima do jogo, clicar em Box Cover, depois em Google Imagens, achar uma imagem do jogo que você quer, clica em Fazer Download da imagem e volta ali para a sua lista de jogos, você vai ver que essa imagem já foi adicionada. Para abrir um jogo é só clicar em cima dele e para sair de um jogo é só apertar Select X duas vezes. Eu abri aquele de novo e observa que tem um overlay com os botões na tela. A primeira vez que você clica em qualquer botão, eles somem. Vou sair aqui do jogo novamente e vamos testar agora um jogo de Game Boy preto e branco. Vou abrir o Metroid 2 e ele já está também perfeitamente configurado, funcionando sem nenhum problema. Esse processo vai servir para 90% dos sistemas retro que você tem aí dentro. Eu ainda vou fazer um vídeo separado, ensinando a configurar Nintendo DS, Nintendo 64, GameCube, Playstation 2, mas eu queria deixar esse vídeo aqui o mais rápido possível, porque eu sei que muitos novos usuários de consoles portáteis têm o Retroid Pocket 3 como o primeiro console e não quero que vocês se assustem com o sistema Android. Ele é extremamente fácil de configurar, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini como sempre. Eu volto no instante.